Olá pessoal, eu sou o Dr. Petrônio Melo, sou médico urologista. Bom, então hoje a gente vai dar sequência a nossa série de vídeos a respeito da monkeypox. A gente vai estar falando sobre sinais e sintomas da doença e sobre o diagnóstico da monkeypox. Esse vai ser o segundo vídeo de três da nossa série sobre a monkeypox. Bom pessoal, mais uma vez, antes da gente começar o vídeo, gostaria de pedir para vocês deixarem aí o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e se vocês acharem o conteúdo desse vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar para os amigos de vocês. Tá ok? Bom, dando sequência então à nossa série sobre a monkeypox, no primeiro vídeo, que eu vou deixar o link aqui acima, a gente falou o que é a monkeypox e como é as principais formas de transmissão da doença. E hoje a gente vai falar sobre sinais e sintomas e sobre o diagnóstico da monkeypox. O período de incubação da doença, o que é isso? O que é período de incubação? É o período que leva entre você entrar em contato com o vírus até o surgimento dos sintomas, é geralmente de seis a treze dias, isto é, entre uma e duas semanas do contato com o vírus que o indivíduo começa a ter algum sintoma. E a infecção pode ser dividida em dois períodos. Um período inicial, que dura mais ou menos de zero a cinco dias, que é caracterizado por sintomas inespecíficos, que seriam febre, mal-estar, dor muscular, dor nas costas, dor de cabeça, uma intensa astenia, que seria aquela falta de energia, falta de disposição, e também uma linfadenopatia. O que é isso? Seria o aumento dos nossos linfonodos, que são aqueles gândios, as famosas ínguas que a gente tem no corpo, no pescoço, na região da virilha. E a linfadenopatia, que é esse aumento das ínguas, inclusive uma característica bastante marcante da monkeypox, pois algumas doenças que podem simular a monkeypox não têm essa linfadenopatia, esse aumento dos gândios, das ínguas, geralmente. Bom, e essa seria a primeira etapa da doença, que seriam esses sintomas inespecíficos. Depois de um a três dias do início da febre, se inicia a segunda fase da doença, que é caracterizada pelas lesões na pele, que é a característica mais marcante da monkeypox. O local do corpo que essas lesões de pele tendem a aparecer mais seria no rosto, que acontece em 90% dos casos, e nas palmas das mãos e nas solas dos pés, que também acontece muito frequentemente, em 3 quartos dos casos, 75% dos casos. Além disso, também acomete com bastante frequência a mucosa oral, em mais ou menos 70% dos casos. A região da genitália também é bastante acometida, em quase metade dos casos. Por isso, da importância da urologia, porque muitos pacientes vão procurar o urologista por surgimento de lesões na região íntima, na região genital, e mesmo nos olhos, mais ou menos 30% dos casos, vai ter acometimento na conjuntiva e na córnea. Bom, e qual a principal característica dessas lesões na pele? Essas lesões na pele geralmente evoluem numa sequência. As lesões na pele se iniciam como máculas, que são lesões planas, que são como se fossem pequenas manchinhas, não são elevadas na pele. Depois evoluem para pábulas, que aí sim são lesões elevadas, que formam um relevo ali na pele. Depois, o próximo passo da evolução dessas lesões são a formação das vesículas, que são pequenas bolhas que surgem, bolhas com líquido claro transparente dentro delas. Depois, essas vesículas que têm líquido claro evoluem para pústulas, que são também pequenas bolhas, mas já com o conteúdo amarelado, como se fosse pústula no interior delas. E por final, as crostas, quando essas pústulas começam a secar e formam aquele tecido ali de cicatrização na lesão da pele. O número de lesões que acomete o indivíduo pode variar de algumas poucas até milhares de lesões, e elas podem coalescer, elas podem se juntar, formando uma lesão bastante extenso, uma lesão grande. É importante a gente destacar que a Monkampox, que de forma geral, é uma doença autolimitada, que dura em mais ou menos de duas a quatro semanas. Independente de tratamento, nesse período as lesões têm essa evolução, mas depois elas desaparecem. Não costuma ser uma doença grave, mas em alguns casos podem ter complicações, principalmente em crianças e em pacientes imunocomprometidos, que a imunidade é muito baixa. As complicações da Monkampox possíveis seriam uma infecção secundária por bactérias nos locais onde há a lesão na pele, gerando infecções na pele mais graves, pneumonia, encefalite, que é uma infecção do sistema nervoso central, infecções na córnea, que podem até levar à perda da visão, e em alguns casos pode levar até mesmo à morte. A gente tem uma taxa de fatalidade da Monkampox atualmente girando entre 3% e 6%, então não é uma taxa desprezível, mas é muito menor do que a varíola, por exemplo, era no passado. A varíola a gente tinha uma taxa de transmissão muito mais alta do que a Monkampox e uma taxa de mortalidade muito mais alta. Estima-se que a varíola tinha uma taxa de fatalidade girando em torno de 30%, 10 vezes mais do que a atual Monkampox. E além disso, em relação à varíola também, a gente sabe que pacientes que foram vacinados contra a varíola têm quadros mais leves, mais brandos da Monkampox. Porém, como a varíola foi erradicada há mais de 50 anos, as pessoas com menos de 40, 50 anos não foram vacinadas para essa doença, porque as campanhas de vacinação foram interrompidas. Então, pacientes mais jovens do que 50 anos de idade não têm esse efeito protetor da vacina da varíola. E em relação ao diagnóstico, além do quadro clínico, que é sugestivo, o teste confirmatório da doença é um exame chamado PCR, que é uma sigla em inglês para Polimerase Chain Reaction, que é um exame que busca caracterizar o vírus presente ali naquele local. E a amostra que é retirada para poder realizar esse exame é das lesões na pele, das pústulas, das vesículas, das crostas, é retirado esses fragmentos, o líquido das vesículas e das pústulas e enviados para análise para poder confirmar a presença do Monkenpox vírus. E mesmo sem esse teste confirmatório, sem o PCR, o nosso nível de suspeita em relação a essa doença tem que ser alto, ainda mais devido esse aumento explosivo do número de casos de Monkenpox recentemente. Então, mesmo só com o quadro clínico, a gente já tem que ficar atento que Monkenpox pode ser o diagnóstico dos pacientes. Bom, e é isso, pessoal. Assim a gente encerra a segunda parte da nossa série sobre a Monkenpox. A última e terceira parte a gente vai estar discutindo sobre tratamento, prevenção e vacinação da Monkenpox. Hoje a gente vai encerrando o segundo vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários a gente vai estar respondendo para vocês. E até mais. Fiquem com Deus. Um grande abraço.